Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 7 de setembro de 2023. Deus está no comando, pessoal. Deus está no comando. Vamos descansar e confiar nele. Tem uma excelente novidade para todo mundo. Sou muito grato a Deus. Conseguimos bater a meta da campanha do Lambo. Chegamos ao 100%. Uma campanha onde, não sei se eu já comentei aqui, mas eu enfrentei restrição em rede social. Então, para termos batido essa meta, mais uma vez, Deus é fiel. Sou muito grato a Ele. Muita dificuldade em comparação às anteriores, onde não tinha restrição. Mas, graças a Deus, batemos de qualquer forma, pessoal. Você ainda pode colaborar. A campanha vai até terça-feira, dia 12. Então, termina dia 12 de setembro. Não perca, pessoal. Aproveita. Enquanto você tem a oportunidade de garantir as tuas recompensas exclusivas, teu nome como colaborador, convite para a festa de lançamento na LeBur, camiseta, poder adquirir, além do Lambo, todo o combo aqui, as seis HQs, dividindo em até seis vezes no cartão. Então, uma série de facilidades para você participar, colaborar, já garantir um material de primeira qualidade para você, para a sua família, para você se divertir demais. E vai ser... Está lindo, pessoal. O Lambo está ficando incrível também. Estou muito feliz com a produção. Então, não perca. Entra no link aí. Entre no link. Está aqui embaixo. É catarse.me barra Lambo HQ. Escolha a sua recompensa e colabore. Tá bom? Venha fazer parte para a gente estar junto aí nesse projeto. O que mais? Aqui embaixo tem os links do Rumble, do Odyssey, as plataformas onde eu posto vídeos que não dá para postar mais aqui no YouTube. Recentemente subi um vídeo novo. Tem os links das minhas redes sociais. Tem link do meu site, felipefalgoz.com. Onde você pode adquirir também os quadrinhos. O que mais? Tem o link do Subscribestar, que é para os apoiadores do canal. Muito obrigado a vocês que apoiam o canal constantemente. E você que quer apoiar, que gosta do conteúdo do canal, é pelo Subscribestar. Tá bom? Os links estão todos aqui embaixo. Vamos começar, pessoal? Então, olha só. Tem um provérbio que, às vezes, hoje em dia pode parecer chocante, né? Pelas palavras que ele usa, mas ele é muito ilustrativo. Fala assim, um anel de ouro no nariz de um porco, assim é uma mulher bonita sem descrição. Olha a metáfora que a Bíblia diz, que a Bíblia faz. Então, provérbios 11 e 22. Então, imagina um porco andando com um colar de ouro com brinco, né? Quer dizer, você fala que tá não só desperdiçando, mas tá sujando aquilo. Então, na nossa sociedade, a gente tem um conceito de tudo que é jogado na lama, né? Foi jogada na lama, jogar o nome na lama, né? Então, essa conotação de, não só de desrespeito, né, pessoal? De sujeira, de falta de apreciação, né? De ignorância também, né? Então, é um desperdício, né? Quer dizer, então, tudo que você possa pensar que é precioso, não deve ser jogado na lama. Não deve ser essa desfeita, esse descaso, esse desperdício, né? Esse desrespeito mesmo, né? Com quem? Com quem deu a vida, que é Deus. Então, a nossa vida não foi dada pra gente, né, jogar ela na lama, né? Então, quando, né, a gente vê uma pessoa pecadora, né? Nós, na verdade, todos nós somos, a diferença do cristão é que ele se arrepende do pecado, ele quer sair do pecado, né? Mas, quando você vê, né, uma pessoa num estado deplorável, assim, às vezes a sociedade julga, né? Pode falar, nossa, né, pessoa miserável. Mas, como Deus vê, né? Deus vê algo precioso que está preso a algo que é degradante. Ele continua vendo a imagem e semelhança que ele criou, né? E foi por isso que ele veio aqui e morreu na cruz por nós, todos, todos éramos pecadores. Ele via, né, a nossa natureza interior, o potencial humano, né? Ele vê o ser humano, Jesus, né? Quando ele vê, enfim, tantos momentos, né, a mulher adulta, prostituta, né, publicano, né? Ele conseguia ver, além dos pecados, ele via o que aquela pessoa, o potencial que ela tinha de ser santificada, ser redimida, ser transformada, pra viver uma vida de santidade, uma vida positiva, produtiva, livre, né? Em comunhão com Deus. Então, a nossa vida, pessoal, é algo precioso, né? Nós ganhamos o primeiro dom que a gente tem, né? Primeira dádiva, é a nossa vida, né? A gente não fez nada pra tê-la, né? A gente ganhou a nossa vida aqui. Agora, como, o que a gente faz com ela, né? Com a nossa vida, é que faz completa diferença, né? Então, se a gente se entrega ao pecado, né? A gente tá pegando algo precioso, algo que na verdade não é nosso, que Deus nos deu, né? E tá arrastando na lama, né? É como pegar uma joia e jogar num chiqueiro, né? Pra quem nunca limpou, eu já limpei chiqueiro, pessoal. É um cheiro que é insuportável. Algo realmente, é a definição de sujeira, né? Então, quando a gente se entrega a algo dessa forma, algo sujo, né? Algo baixo, né? Algo que denigre, né? Você tá pegando aquilo de precioso que Deus te deu e a gente, você tá desperdiçando. Então, a gente tem que começar a pensar, né? Na nossa vida e ter a identidade que Deus tem a nosso respeito, como Deus quer, né? Ter a visão de Deus a nosso respeito, né? Então, você pode pegar as coisas mais, vamos dizer, no mundo, preciosas. Sei lá, uma obra de arte, a Mona Lisa. Você pega a Mona Lisa, tira de onde ela tá ali no museu e joga no chão, né? Joga no lixo, na lama. O que você tá fazendo? Você vai falar, mas é uma loucura, você tá acabando com uma obra de arte, você tá destruindo, sujando, né? Algo precioso. Então, como que a gente tem um conceito com algo, com uma pintura, por exemplo, e não tem conosco mesmo, né? Com nós mesmos, com as pessoas. Então, a gente tem que valorizar, pessoal. A gente tem que proteger, a gente tem que guardar, né? Tudo que é precioso é guardado, né? É cuidado, é protegido, né? Então, por que a gente tem cuidado com coisas materiais na nossa vida, né? Tem gente que trata o carro igual um filho, melhor que um filho, às vezes. limpa o carro, claro, a gente tem que cuidar daquilo que, né? Que Deus nos deu, mas por que a gente é assim, com algo material, né? Que vai enferrujar, que vai, né? Que o tempo passa e a gente não cuida do nosso espírito, né, pessoal? A gente não cuida das nossas emoções, né? Porque disso, disso que todas as coisas vão, né? Vai ser um efeito cascata. Se você cuida do teu coração, cuida dos teus olhos, né? Que são janelas da alma. Cuida dos teus ouvidos, daquilo que você, né? Daquilo que você ouve, vê. Começa a ler a Bíblia. Guarda os teus olhos daquilo que não, né? Por exemplo, pornografia. Isso tem um efeito, pessoal, que às vezes tem coisas que na nossa vida você nem sabe como o efeito que você está, sabe, prejudicando várias outras áreas porque você está, né, se expondo a coisas que são negativas, né? Ah, não, mas é só uma diversão. Não, pessoal. A gente tem que ter discernimento e cuidado. Então, a gente tem que proteger esse tesouro que é o quê? Que é o Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia fala que nós somos vasos, né? De barro. Tem lógica, né? Nosso... É tudo feito de carbono, né? Nosso corpo físico. É barro, né? Volta ao pó, né? E nós somos... Temos um tesouro. Qual que é o tesouro? É o Espírito Santo em nós. Então, nós temos esse tesouro aqui no nosso corpo físico que é o Espírito. É o Espírito Santo. É o Espírito que Deus nos deu. Então, a gente tem que proteger, guardar, né? Valorizar esse tesouro. A Bíblia fala pra gente não entristecer o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito Santo? Exatamente não dando valor, pecando, né? Fazendo coisas que, vamos dizer, aviltam o Espírito Santo de Deus, né? Então, não vamos ser como o porco que se chafurda na lama ali, gosta da sujeira. Ao contrário, vamos buscar aquilo que é do céu e que Deus, que já pagou um alto preço pela nossa vida pra exatamente nos lavar dessa sujeira, nos purificar. Pessoal, não é um lava-jato só de carro que você passe, não. Essa sujeira do pecado, isso foi lavado pelo sangue derramado. Ele morreu e deu o sangue dele pra que nós fôssemos purificados do pecado, pessoal. Então, a gente tem que dar o devido valor a isso, o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Então, hoje, né? Pense no valor exatamente da vida que Jesus deu. Deus se tornando homem pra morrer no teu lugar e no meu lugar. Exatamente pra que a gente não fique na lama, né, pessoal? Pra que a gente não fique no pecado. Eventualmente, você pode errar, pode pecar. Cada vez menos, né? A gente peca menos, porque Deus vai nos transformando, a imagem de Cristo vai sendo formada em nós, o caráter dele. E a gente se arrepende rápido e a gente já é purificado e já busca novamente andar em santidade. Então, analise, fala, será que ainda tem alguma área na minha vida que eu não estou honrando a Deus, que eu não estou dando o devido valor a Ele, que eu estou ainda, sabe? E isso, você fica cativo desse pecado. Você fica cativo. Então, Jesus, né, nos libertou. Quando Ele nos liberta, nós somos verdadeiramente livres, né? Ele nos chamou pra liberdade. Então, eu vou deixar dois versículos pra vocês. O primeiro é Salmos 33, versículo 21 e Provérbios 11 e 22, tá? Então, leia, aproveite o feriado pra meditar em Deus e já tomar as ações necessárias pra essa mudança. Se arrependa, sempre é o caminho do arrependimento e clamar o sangue de Jesus sobre você, que o Espírito Santo te cure, né? E passe a te conduzir em santidade em qualquer área que você se sinta fraco. E pra você que, né, vendo esse vídeo e ouvindo, de repente, né, pela primeira vez, pensando nessas questões pela primeira vez, talvez, né, houvesse coisas na sua vida que você pensava, ah, isso aqui já é um hábito que eu não vou, já, né, não vou mudar. Há anos que eu faço isso, que eu, né, sei lá, um vício. Eu quero te dizer que se você crer no teu coração e se você tiver sinceramente, essa disposição de mudança, você não consegue, mas o Espírito Santo de Deus, através de você, consegue. Ele nos liberta, Ele nos liberta de todo pecado, de todo vício, de toda cadeia. Amém? Então, como que começa esse processo? Com uma confissão de fé, de você confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Ele, para que aí Ele venha te lavar, vai te purificar com o sangue dEle, venha te dar uma nova vida, vai lançar, a Bíblia diz que no mar do esquecimento, todo o teu passado, todos os teus erros, Ele te perdoa, Ele vai limpar isso, Ele não vai te ver mais como, né, com o teu histórico. O teu histórico vai ficar pregado ali na cruz. Amém? Você vai começar uma nova vida. Olha, olha, pessoal, nada na vida, no mundo, pode te dar essa oportunidade de começar do zero, limpo, alvo como a neve, né, e, sabe, sem acusação, sem os teus erros, né, então, que oportunidade, né, que é a boa nova, isso que literalmente o Evangelho, né, em grego, é boa nova, a boa nova é essa, que Jesus deu a vida dEle para que a gente possa ter uma nova vida, começar, ter uma nova oportunidade, independente do estágio da tua vida, né, o sacrifício dEle, Ele é suficiente para nos purificar de qualquer pecado, pessoal. Isso é maravilhoso, né, isso é, nada se compara, amém? Então, como que a gente faz isso? É através da fé, a gente precisa crer no nosso coração, confessar com a nossa boca, amém? Então, eu vou fazer uma oração e eu vou te convidar a orar comigo, tá, então, eu vou falar, você repete depois de mim, numa altura suficiente que você ouça a sua própria voz, tá bom? Coloca a mão no seu coração, vamos orar assim, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje a tua palavra, Pai, penetrou na minha alma, no meu espírito, Pai, fez separação, Pai, de, daquilo que era necessário para que eu entendesse, Pai, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e te confessar como Senhor e Salvador da minha vida, então, hoje eu faço isso, Pai, eu venho, Pai, aos pés da cruz, Senhor, eu me arrependo, Jesus, por todo ato, Pai, por toda vez que eu me deixei ser usado pelo mal, toda vez que eu usei meu corpo de forma, Pai, destrutiva, de forma negativa, Pai, de forma indevida, Pai, toda vez que eu posso até ter sentido alguma, uma voz do teu espírito falando que eu não deveria fazer, mas que eu fiz, eu me arrependo, Pai, eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus me perdoa de todo pecado, Pai, eu peço, eu venho me lavar e me purificar, Senhor, com o teu santo, com o teu santo sangue derramado, Pai, o teu sangue que nos purifica de todo pecado, Pai, que esse, Pai, que o teu sangue precioso me lave, Pai, me torne novamente, Pai, puro, alvo, Pai, obrigado, Pai, tu lança os meus pecados, Pai, no mar do esquecimento e hoje, Pai, o inimigo, Satanás, não tem mais autoridade para me acusar de nada, Pai, porque eu fui purificado, eu fui resgatado, eu fui justificado pelo teu amor, pelo teu sangue, Pai, então, obrigado, Jesus, eu entrego minha vida a ti, eu convido a ti, Espírito Santo, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida, peço, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, todas as decisões, Pai, tudo que eu fale, Senhor, o que eu veja, Senhor, seja sempre conduzido pelo teu Santo Espírito, eu peço, Pai, me dá a tua mente, a mente de Cristo, Pai, renove os meus pensamentos, renove, Pai, as minhas emoções, meus sentimentos, os meus interesses, Pai, peço a ti, Pai, o meu comportamento, Pai, eu quero glorificar o teu nome através da minha vida, Senhor, eu quero que eu peço a ti, que tu me use, Senhor, Pai, para alcançar outras vidas, Pai, que precisam de ti, Senhor, que eu seja, Pai, teu instrumento aqui, Pai, um canal, Pai, para a tua glória, Pai, aqui, Pai, para a expansão do teu reino, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu peço a ti, Senhor, escreva meu nome no teu livro da vida, e me, Pai, me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai, obrigado, Senhor, glória a ti pela salvação, Pai, pelo teu perdão, Pai, na minha vida, Pai, porque eu te confesso, Jesus, como o Senhor e Salvador da minha vida, tu é meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelo teu propósito, que eu passo a viver, Senhor, segundo o teu propósito, a partir de hoje, Pai, eu me entrego a ti, Pai, eu peço que seja feita na minha vida, Pai, a tua vontade, como é feita no céu, seja feita aqui na terra, Pai, a tua vontade, como é feita no céu, através de mim, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu me entrego a ti, e te louvo, Pai, pela tua graça, Senhor, te louvo pela tua paz, que excede a todo entendimento, que a partir de hoje, Pai, tu me dá, pela tua alegria, Senhor, que é a minha força, e pelo novo caminhar, a nova vida, Pai, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, se você fez essa oração, com sinceridade, a Bíblia é o seu documento legal, que testifica que você agora é um novo ser, olha isso, pessoal, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, agora o Espírito Santo de Deus habita em você, Amém? você foi comprado por um alto preço, e agora você vai viver em novidade de vida, Amém? Vai ter uma paz, que independe de qualquer situação, vai ter o amor, vai sentir o amor de Deus, Amém? Então compre uma Bíblia, para você se alimentar, diariamente ler, meditar, ter comunhão com Deus, orar, começar a desenvolver uma rotina, um relacionamento com Deus, Amém? E claro, buscar uma igreja, porque você com certeza vai ter muitas questões, muitas dúvidas, e você precisa estar inserido no corpo, onde pessoas que tem o mesmo Espírito que você, vão te ajudar nessa caminhada, vão te discipular, Amém? Mas uma igreja é verdadeira, pessoal, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Cuidado, existem infelizmente falsas igrejas, que não pregam a Bíblia, que se passam por igreja, e pregam o humanismo, tudo que é mundano, enfim, apoiam esquerdismo, enfim, comunismo, que na verdade é tudo isso, é satranismo disfarçado, ideologia de gênero, pessoal, tudo isso é abominação para Deus, então, falsas igrejas, de certa forma, são mais óbvias, apesar que infelizmente tem muita gente que está presa nelas, mas também além disso tem as seitas, que são, que tem, é um pouquinho mais sutil, para reconhecer, então você tem que fazer a pergunta certa, por exemplo, negam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Se você nega isso, é estar negando que ele desceu do céu, veio aqui e se encarnou, para dar a vida por nós, então, quando você for visitar, faça essa pergunta simples, vocês acreditam que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo? é 100% homem, 100% Deus, se falarem, ah, não, não é bem assim, claro, vão tentar se justificar, nem dá ouvidos, agradeça e vá buscar um outro lugar, mas eu creio que com certeza, Deus vai te conduzir, o Espírito Santo, ore e peça para que ele te conduza a uma igreja, amém, aonde o nome dele é glorificado, aonde a palavra, a sã doutrina é pregada, amém, mas é importante você estar em comunhão com pessoas, que vão estar junto com você, nessa nova vida, não é nem uma nova etapa, é uma nova vida, as coisas velhas, ficaram para trás, agora você vai viver uma vida nova, amém, novidade de vida, então pessoal, novamente, a gente encerra o nosso vídeo, eu estou lembrando vocês, temos até o dia 12 de setembro, para você colaborar no Lambo, vem fazer parte dos colaboradores, desse grupo de pessoas, que viram esse propósito, e vão receber o material de primeira, você vai ter aí material para ler, você vai se divertir, para ler com os teus filhos, para ler com, enfim, sobrinhos, netos, enfim, agora para você mesmo, então material de primeira, e você vai, aproveita já, leva o combo aí, com todas as HQs, presentão, para você, para quem você ama, tá bom, dividindo até seis vezes no cartão, e, porque não, vem estar com a gente, na festa de lançamento, na Le Burger, que vai ser, entre as duas primeiras semanas de dezembro, a gente está definindo a data, mas eu claro que vou estar avisando todo mundo, então vai ser, né, um tempo muito gostoso, da gente estar junto, ali se divertindo, o jantar é incluso de primeira, tá bom, colabore, é isso aí pessoal, desejo um excelente feriado para vocês, né, aproveita esse tempo aí, para estar com, com a família, né, e um excelente final de semana também, Deus abençoe, até segunda-feira, tchau.